e aí olá meninos, olá meninos, mais um mega galê de domingo com a galera toda reunida moleque, hoje esse negócio vai ser louco tudo é os jogos do capiroto reunido em Curitiba tem jogos aqui da polonia morto, velho olha jogue clube Curitiba precisa do canal do doido lá RMX, mora lá na minha vila já tinha no retrovisor rsrr rsr 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 Eita porra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vámonos A CIDADE NO BRASIL 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 oi é doido me mata de susto desse jeito vai essa galera até o próximo vídeo ui 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 oi ui ui e- oi oi ui ui oi ui ui Obrigado